Então a gente está aqui falando hoje sobre espaço urbano brasileiro, nós já fizemos aqui as análises dessa imagem e agora a gente vai falar um pouquinho sobre industrialização e urbanização, tá bom? Na página 57. Todos estão comigo? Eu estou conectada com vocês aqui no Google Meet, qualquer coisa vocês me dão um toque aqui, tá bom? Bom gente, aqui está dizendo que como a urbanização no Brasil, ela tem uma relação íntima com a industrialização, né, que isso aconteceu aí a partir da década de 30, a gente consegue perceber que as cidades, é a 57, eu estou na página 57, as cidades elas acabaram sendo construídas ao redor do quê? Ao redor das indústrias, por quê? Porque as pessoas estavam em procura de melhores condições de vida, em busca de emprego, então, para se aproximar, para chegar mais, assim, não é nem questão de chegar mais cedo. É que é assim, a partir de 1930, as indústrias começaram a ser mais incentivadas, né, aqui no Brasil, para poderem ser fixadas no território brasileiro. Então, muitas multinacionais vieram para cá nessa época. Então, o governo fazia o quê? Como a gente viu nas aulas passadas. O governo, ele incentiva oferecendo aí, pedaço de terra, ele incentiva trazendo um baixo custo na questão da estrutura, ou então ele faz aí um abatimento no valor das taxas, dos tributos que precisam ser pagos, e tudo isso para que a empresa, né, a indústria se instale, né, numa região ali do Brasil, para gerar recursos, né, para gerar emprego para aquele lugar. Então, para que as pessoas tenham mais acesso, mais rápido, para que as pessoas tenham ali garantia de chegar nos seus empregos, e não ter, assim, muita dificuldade de voltar para casa, tarde da noite, e demais situações, as casas começam a ser, então, levantadas ao redor desses polos industriais. E isso resulta aí na modernização da economia, resulta aí no trabalho assalariado, resulta na ampliação do mercado consumidor, resulta aí na ampliação de capacitação, né, de especialização de mão de obra. Então, as escolas, as faculdades começam a aparecer também, e tudo isso vai surgindo, né, ao redor de uma situação, ao redor da indústria, né. Então, os postos de trabalho, eles acabam sofrendo aí, essa oportunização, né, de mão de obra, e junto com isso, a gente também percebe o quê? A redução de trabalho no campo, né. Por quê? Porque começa a acontecer o avanço tecnológico dentro da indústria, vai acontecer o avanço tecnológico também nas lavouras, certo? Então, a mecanização das lavouras faz com que as pessoas, elas percam os empregos no campo e venham para as cidades. Então, a gente tem um êxodo rural acontecendo aí por conta da urbanização no Brasil, por conta também do crescimento tecnológico. Então, o processo de urbanização no Brasil acontece de uma maneira muito rápida, em questão de 10 anos, a gente já percebe que 70% da população já vivia, né, ainda no campo, mas já estava voltando, né, já estava pensando em vir para as cidades. Então, 30 anos depois, a gente percebe que a população urbana, ela já sobressai, ela já passa por cima, né, do número de pessoas que estavam morando no campo. E a atuação do governo brasileiro é justamente nisso, ela é a principal fonte de incentivo para a modernização da economia, né, por quê? Porque se a economia, ela passa por esse processo de modernização, a industrialização, ela tende a crescer e a economia do Brasil se estabelece, né, fica sólida. Então, todo esse crescimento urbanizado teve aí muitas causas, mas as principais eram o fortalecimento da economia. E esse movimento migratório que aconteceu aí, fazendo com que as taxas populacionais nas cidades aumentassem, é um fruto disso, isso é uma ocorrência, né, do que aconteceu. Tá vendo? Pronto, que cidade que é essa aqui que eu estou mostrando? É, é católico, é uma catia. É, olha aí. É, em tabuleiro. É em tabuleiro, muito bem. Então, essa aqui é a nossa cidade. Quer dizer, agora a gente tem aqui uma coisa... É, lá perto do Varejim. Isso. A gente tem agora uma situação que a gente precisa agora definir. Aqui no livro, aqui no livro, na página 57, está dizendo assim, você sabe qual é a diferença entre município e cidade? A gente tem uma diferença, né? O município é a menor unidade autônoma do Brasil, tá? É formado em geral por uma área rural e uma área urbana, e a cidade consiste na área urbanizada de um município, né? Onde vive a maior parte da população e está localizada a sede da prefeitura. Então, a gente tem aqui uma diferença entre município e cidade. Cidade é a palavra que a gente utiliza para a parte urbana, para a parte urbanizada de um território, certo? E município é esse território. O município, ele é a menor unidade autônoma do Brasil que tem ali uma prefeitura, mas vai ter ali uma área rural e uma área urbana. Então, vocês acham que Tabuleiro do Norte hoje, Tabuleiro é uma cidade ou Tabuleiro é um município? Cidade. Município. É, município, porque a gente tem a zona rural e a gente tem a zona, né, urbana dentro desse território. A gente chama cidade? Sim, a gente chama cidade. É errado chamar cidade? Não, não é errado chamar cidade. Mas a gente tem que saber que cidade é considerada aí os lugares que são mais urbanizados, né? Por isso, quando eu era criança, eu ouvia meu pai dizer assim, ah, vamos na cidade comigo fazer compra? A cidade era a região, né, do comércio. Era o Brás, né? A gente ia no Brás comprar roupas, né, no final do ano. A gente só comprava roupa uma vez no ano, que era no final do ano, para passar o Natal e o Ano Novo bem vestido. Então, vamos na cidade comprar roupa. Agora eu entendo por que era dito isso também, né? Agora aqui, as regiões metropolitanas, né, elas são formadas, né, por esse agrupamento de municípios ligados entre si. Então, elas têm que ter algumas infraestruturas que vão potencializar aí esses movimentos, né, ligados aí à questão da indústria, à questão da economia, à questão da moradia. Então, no município, a gente tem ali a maior parte da população, né, e a gente vai observar que dentro dessa população, a gente vai ter atividades econômicas e serviços, né, diversos. Então, esses serviços, eles têm que estabelecer uma espécie de uma relação, né, de dependência entre si. Como assim? Como a gente viu nas aulas passadas, a gente percebeu que os setores econômicos, eles são interligados. Então, o primeiro setor econômico, ele vai ter o quê? Ele vai ter favorecido ali a atividade agropecuária extrativista. O segundo setor econômico vai ser o industrial e o terceiro setor vai ser o comércio e serviços. Então, se a gente tem uma estrutura bem colocada nesses três setores, a gente vai ter uma economia que gira legal, principalmente nas regiões metropolitanas. Então, o trabalhador do campo é importante, ele vai fabricar ali a matéria-prima que vai para a indústria, para a produção desse material, desse produto, que vai ser vendido nos comércios. Então, precisa ter essa dependência estabelecida e garantida por leis, por direitos, deveres, certo? Então, a gente precisa ter a criação de políticas públicas que vão favorecer o interesse comum dos municípios, né, e dos munícipes, que são as pessoas que moram nos municípios. Então, no Brasil, a gente consegue ver que tem um desenvolvimento aí bem grande nas cidades metropolitanas, que aconteceu a partir de 70, né, e as cidades cresceram muito, né, cidades que tinham em torno de 100, 500 mil habitantes, né, passaram a ter muito mais pessoas morando lá, cidades pequenas que tinham menos de 100 mil habitantes começaram, né, até a sua expansão. Então, essa expansão aí foi o resultado da modernização econômica, que sempre vai ser concentrado nas áreas mais populosas. Então, indústrias multinacionais, né, que estão em busca de mão de obra especializada ou não, né, e também estão procurando o mercado consumidor, elas vão atrás da onde? Do grande conglomerado de pessoas, né, eu tenho uma indústria, eu não vou colocar essa indústria num lugar onde tem pouca gente morando, né, eu quero colocar ela num lugar onde tem muita gente que possa procurar emprego e que, acima de tudo, possa comprar o meu produto, né, então, essa busca de mão de obra acaba atraindo o quê? Os migrantes. Migrante é aquela pessoa que sai do campo, né, ou de outras regiões e acaba vindo, né, para os espaços urbanos para poder oferecer ali a sua mão de obra e serviço. Isso atrai e muda a vida de milhões e milhões de pessoas. No mapa da página 58, você está vendo aqui as principais regiões metropolitanas e os seus aglomerados, né, suas populações. Então, esse mapa aqui, do IBGE de 2018, ele vai mostrar aí que esses municípios que integram aí uma mesma região metropolitana acabam também favorecendo a questão do transporte coletivo, habitação, saneamento básico, tudo isso precisa conectar aí as cidades que são vizinhas, né, por quê? Por exemplo, vamos supor que eu não trabalhasse aqui, eu moro aqui em Tabuleiro, mas eu não tenho emprego aqui, eu vou trabalhar em Limoeiro. Eu preciso de transporte para ir para o meu emprego todos os dias. Então, aí o emprego, no caso aí, não é o emprego, não é a indústria, não é a empresa que vai se preocupar com isso. Quem vai se preocupar com isso? É, são os diretores, né, são os governadores, são os prefeitos, são eles que vão se preocupar em oferecer transporte coletivo para que eu chegue no meu emprego, né, porque eu tendo emprego, favorece também aqui o meu município, né, então eu vou ter direito a ter uma habitação de qualidade. Só que o que acontece? Quando essas cidades aqui, elas têm esse grande acúmulo de pessoas, você vai ter os problemas urbanos. Gente de mais um lugar, né, você não vai ter transporte coletivo para todo mundo, você não vai ter habitação para todo mundo, então começa a construção o quê? Das favelas na periferia da cidade. Essas favelas geralmente não têm saneamento básico, o que proporciona aí a proliferação de doenças, né, a criminalidade aumenta porque não vai ter emprego para todo mundo, então começa aí a marginalização das pessoas por falta de emprego. Então é por causa disso que governos estaduais e federais começam a trabalhar nessa questão de terem mais investimentos para lidar com essa questão. Tem que injetar mais dinheiro na educação, tem que injetar mais dinheiro na saúde e tem que injetar mais dinheiro na proporção aí do trabalho. Por quê? Porque isso aumenta o índice de desenvolvimento humano. Como é? Não entendi. Ela não consegue ver, pois ela está na tela dos slides. Mas dá para fazer assim, ó. Eu posso botar para compartilhar só a tela dos slides e conseguir ver os alunos. Sabia? Sim, mas vocês não estão vendo o slide, é isso? Não. Não. Não estou. Ah, eu estava ensinando um negócio para minha mãe. Pronto. É porque eu pensei que você estava fazendo uma pergunta e eu parei a aula para poder ouvir você, entendeu? Também, ah, também, isso serve para você por 20 dias. Certo. Dá para botar só para compartilhar os slides. Não, vai conseguir ver o assunto. Não, tudo bem, Paula. Não deu problema, não. É porque como ele falou, aí eu fui tentar ouvir a dúvida dele, certo? Sem problema. Não tem problema nenhum. Aí, continuando então aqui, tá, pessoal? Aqui a gente tem um mapa que mostra hoje, mais ou menos, aí, 74 regiões no Brasil que são consideradas principais. E, como elas são consideradas principais, a gente vai ouvir falar agora sobre hierarquia urbana, né? Quando você pensa em hierarquia, você pensa no quê? O Jefferson sabe explicar o que é isso, né, Jefferson? O Jefferson? Travou de novo? Oi, oi, oi. Não, não, não. É por causa do fone. Estava procurando fone. Você sabe o que é hierarquia, não sabe? É, hierarquia é tipo quando uma... É uma cidade antiga, então é uma situação para a cidade, tipo, para organizar, adireitar as coisas, é tipo isso? Não, a hierarquia. Não, a hierarquia é algo assim que você tem as pessoas que, por exemplo, no caso o rei. O rei é a pessoa mais importante no reino. Aí, abaixo do rei, quem são as segundas pessoas mais importantes? Os príncipes. Abaixo dos príncipes, quem são os mais importantes? Quando a gente fala de hierarquia, a gente está falando de importância. Importância, relevância. Quem é mais importante, tá? Então, quando a gente fala de hierarquia urbana, a gente está falando de cidades mais importantes e as outras cidades menos importantes. Quando eu digo isso, não é questão que é menos importante, é que elas são menos valorizadas. Não. É de procura, é de oportunização de serviços. Vocês vão me entender agora. Aqui nós moramos em Tabuleiro do Norte. Quando alguma coisa na área da saúde não dá para resolver aqui, a gente vai para onde? Fortaleza. Primeiro a gente vai para Limoeiro, né? Não resolve aqui, vai para Limoeiro. O Limoeiro tem uma importância um pouco maior, porque o hospital de lá é maior do que o daqui. Não resolve em Limoeiro, você vai para onde? Você vai para Fortaleza. Chega lá em Fortaleza, não resolve em Fortaleza. Você vai para onde? Você vai para São Paulo, né? Então, existe uma hierarquia urbana em determinados setores, em determinados serviços. Nesse caso da... Nesse caso da questão da saúde, é assim que funciona. Mas, por exemplo, vamos dizer que seja de compra. Eu quero comprar algo que aqui em Tabuleiro não tem. Aí eu vou direto para Fortaleza. Fortaleza tem. Se não tem aqui, em Fortaleza tem. Mas se não tem em Fortaleza, só em São Paulo. Então, quer dizer, existe uma hierarquia urbana que vai dar para você aí dentro desse espaço urbano uma conexão com diferentes cidades por conta justamente das informações, dos produtos, do fluxo de pessoas que elas conhecidem, que elas oferecem. E esses serviços têm diferentes graus de importância. Então, algumas das cidades vão concentrar os serviços essenciais. E outras vão ter funções relacionadas a esses serviços essenciais. Por exemplo, lá em São Paulo, a gente tem a cidade dos calçados, que é franca. Ali você compra calçado barato e de qualidade. Se você vai comprar roupa, roupa barata, bonita, você não vai no shopping gastar dinheiro caro com marca. Você vai num lugar comprar uma roupa boa, barata. Você vai no Beco da Poeira, por exemplo. Eu sei que tem uma cidade, eu sei que tem um lugar, eu não sei se é em São Paulo, mas é um lugar que é bem conhecido. Eu me esqueci o nome agora. Sim. Liberdade. Você tem que pegar um trem aí, é um lugar que você tem que pegar um trem aí. Meu sonho é ir lá na Liberdade. Eu falo em Itaquera. Meu sonho é ir lá na Liberdade. Vocês conhecem essas regiões? Itaquera é lá quase no quintal da minha casa. Eu acho que o nome é Liberdade, o nome é do lugar. Quem é corintiano aí sabe, né, onde é Itaquera, né? Os corintianos sabem onde é Itaquera, né? É ir lá na Liberdade, é sério. O meu sonho é ir lá na Liberdade. Então, e olha só, a principal função, olha aqui, olha aqui, olha aqui, na página 59, a principal função dessas cidades aqui, né, por exemplo, é o comércio, né? A principal função vai ser sempre o comércio, tudo gira em torno da economia, né? Então, a gente tem aqui a atividade industrial, só que tem cidades, como eu falei pra vocês no começo da aula, não sei nem se gravou, né, mas eu falei no começo da aula, antes da gente ter aquele problema técnico, que a gente tem cidades com função portuária, né, funções de portos, algumas cidades vão ter função religiosa, outras cidades vão ter função turística, outras cidades vão ter a função político-administrativa. Você quer ver como? Olha aqui essas imagens, ó. A gente tem aqui, na página 59 de vocês, do livro, algumas imagens de cidades com esses títulos. Aqui é Brasília, Brasília é a sede do governo brasileiro, então ela tem a característica político-administrativa. Essa aqui é a cidade de Aparecida do Norte, que tem essa basílica bem grandona aqui, né, é a cidade de São José, se eu não me engano, mas aqui é a basílica de Aparecida do Norte, então ela tem a característica religiosa. E aqui, a gente tem a cidade, que cidade que é essa aqui? Deixa eu ver. Acho que é Rio de Janeiro, não? Não, esse aqui é Santos, é o Porto de Santos, esse aqui, ó. Esse aqui é o Porto de Santos, que é um dos portos que chega aqueles navios bem grandes, com aqueles containers, né, que a gente já viu também nas nossas aulas. Então chega aqui em Santos, então é a cidade portuária. Então vocês veem que cada cidade, ela tem um tipo, e essa cidade que a gente viu aqui no início da aula, que é a cidade aqui histórica, aqui no Paraná, ela tem uma característica diferente. Eu fui pra São Luís uma vez, e passei lá nas cidades históricas de São Luís, a coisa mais linda, né, as casinhas todas ainda guardadas, igualzinhas elas eram na época do período colonial. Você se sente dentro do período colonial. Então aquelas novelas de época que são gravadas e passam na Globo, por exemplo, são gravadas lá, nessa cidade de época. Nossa, essa novela, velho. É, e tudo fica conservado pra isso, pra que você possa ver como era na época do período colonial. Eu gosto de ter uma das cidades. Não, não se atenha pra novela, se atenha pra localização geográfica, né, da cidade. Porque muitas pessoas são atraídas pra lá, né, por turismo também, né. Se você vai, por exemplo, numa praia no Rio de Janeiro, né, Fortaleza mesmo é uma cidade turística. Então, de acordo com o IBGE, as principais hierarquias urbanas que a gente tem, elas seguem essa ordem de influência, né. A gente tem as metrópoles, né, a gente tem as metrópoles, né, se deixam pra alimentar o mundo. É, sim. Então a gente vai ter assim, ó, a ordem de influência seria assim, as metrópoles, elas têm a função como se fossem os reis. São as mais procuradas, as que têm o maior número de pessoas. A gente tem as capitais, pode ser uma capital, pode ser uma metrópole, pode não ser, mas pode ser. Elas vão ter, então, as capitais regionais, os centros subregionais, os centros de zona e os centros locais, tá. Então as metrópoles são as cidades mais populosas, ela vai ter aí um forte papel político, econômico, né, dentro dessa região e porque ela concentra essas instituições mais importantes, como, por exemplo, universidades, centro de pesquisa, órgãos públicos, né, e eles vão ter também aí o setor terciário mais modernizado, como banco, hotéis, correio, empresas comerciais, comunicação. Então essas são as metrópoles. Elas vão exercer influência sobre as outras áreas, sobre as outras cidades e até mesmo fora do Brasil, né, até mesmo fora do país, elas também exercem essas influências, que é o caso da cidade de São Paulo, que eu falo muito isso daí pra vocês. A cidade de Santos, mesmo que é um porto, ela traz aí encomendas de todo mundo, né, pra chegar daqui no Brasil e do Brasil também sai pra outros lugares no mundo. Então essas metrópoles brasileiras, elas acabam que engolindo, literalmente, aí as áreas rurais, né. Então ela vai crescendo, crescendo, crescendo e acaba acontecendo o fenômeno da conurbação, que é quando as cidades, elas crescem tanto que elas se emendam uma nas outras, basicamente é isso que acontece. Então a gente chama isso de expansão horizontal, né, e depois precisa ser feito todo um trabalho muito meticuloso pra ter aí a distinção dos limites político-administrativos, pra não confundir aí, ó, o prefeito tal com o prefeito tal, não pode se chocar nos territórios. Então façam as plantas, né, pra que não tenha problemas. Aqui na página 60, acho que é 60, 60, vocês estão vendo aqui, ó, o projeto de processo de conurbação que aconteceu aqui em Belo Horizonte com a cidade de Contagem e aqui de Belo Horizonte com a cidade de Sabará, né. O que vocês percebem nesses mapas? Vocês conseguem observar que as cidades cresceram tanto que se emendaram uma na outra. E como é que você sabe diferenciar? Elas têm que ter limites pré-estabelecidos pra que aconteça aí o sistema político-administrativo, né, de cada prefeitura, pelo menos, né, elas têm que saber quais são os limites, até onde eu posso agir. E não é somente isso, elas têm outros principais, vamos dizer assim, as metrópoles têm principais centros urbanos no Brasil, que a gente vai dividir em alguns subníveis, né, Então, o que a gente pode ver aqui? Uma grande metrópole nacional, por exemplo, ela vai ser uma cidade que vai centralizar as funções superiores, ela tem importância mundial, né, ela tem uma economia global, ela tem setores produtivos, administrativos, né, então ela vai ter o quê? Ela vai ter uma influência cultural, industrial, muito maior, ela vai complementar, ela vai, na verdade, contemplar todos esses itens de uma maneira muito sólida. Então, como eu sempre falo pra vocês, São Paulo é a única metrópole que contempla todas essas funções aqui no Brasil. Tudo que você precisa resolver em São Paulo tem, tudo. Não perca seu tempo indo pra outro lugar, é São Paulo o negócio. Eu sou um pouco do Posto Ipiranga. É, exatamente, é igual a Posto Ipiranga, você vai lá, tem tudo, né. As metrópoles nacionais, como, por exemplo, Rio de Janeiro e Brasília, tem alcance nacional por causa das atividades que elas fazem. Brasília é uma cidade político-administrativa e Rio de Janeiro, a gente pode, sim, dizer que ela é portuária, ela é turística, né. As metrópoles, elas têm uma centralização maior de atividades econômicas. Então, Manaus, por exemplo, ela tem a Zona Franca de Manaus, muito conhecida. Aqui vocês veem, ó, Belém, no Pará, Fortaleza, no Ceará, Recife, em Pernambuco, Salvador, na Bahia. Perceba que as metrópoles são as capitais brasileiras? Elas vão ter uma influência, óbvio, por quê? Eu, como empresário, vou querer que a minha empresa fique num lugar bem conhecido, bem instaurado, né. Pessoal, só falando aqui um pedacinho sobre a nossa pausa. Sei que passou do horário, mas eu garanto que vocês vão ter a pausa, a gente terminar a aula 15 minutos antes das 4, pra vocês não sofrerem prejuízos, tá bom? Não se preocupe, que a gente teve aqui vários probleminhas técnicos, espero que vocês me entendam, né. E não perca a fé, não, viu, não perca a fé, não. E se você não prestou atenção, a palavrinha mágica pode já ter passado, pode passar, né. Preste atenção na palavrinha mágica, se você não viu ainda. Cuidado, você pode ter uma segunda chance. Eu não vi na palavra mágica. Mas você não pode falar no microfone. Você não pode falar no microfone. Cuidado. Cuidado. A China tá com o primeiro caso do dengue. Ah, foi, eu soube. Aê! Eu soube. Esses dias, sabe o que que tava tendo lá? Tava tendo a peste bubônica de novo. Ela misturou com covid e morta. Ela, tava tendo a peste bubônica. Eu falei, meu pai. É assim o negócio. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Pronto, mas deixa eu trazer vocês de volta pro assunto aqui rapidinho. Vamos analisar aqui a questão do centro de tabuleiro do norte. Eu quero que vocês vão comigo mentalmente pro centro de tabuleiro do norte agora. Certo? O que que tem de mais importante no centro de tabuleiro do norte? Comércio. Só que tem lá é loja. Ah, muito bem. Exato. Muito bem. Comércio é visivelmente prioritário ali, né? Outra coisa que a gente também vê lá no comércio. A gente vê... A gente costumava ter um fluxo muito grande de pessoas, né? Agora com a pandemia diminuiu, mas a gente costumava ter um fluxo de pessoas. As pessoas são atraídas pro comércio. Elas querem gastar o dinheiro no comércio. Certo? Então, isso vai gerar o quê? Vai gerar esse tipo de localização aqui, ó. Aqui você consegue ver a hierarquia urbana brasileira mostrada no mapa pra você. Essa bolinha vermelha é São Paulo, tá? É a grande metrópole nacional. Aí vocês têm aí, pelo nível de importância que a cidade tem, né? Você está fazendo isso por quê? Pode voltar. Pode voltar. Injustiça, não. Mentira também, não. 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 Pera aí só um pouquinho, gente. Você sabe que dar aula em casa é complicado, né? Pera aí só um minutinho. Vem aqui. Vem cá. Vem cá. Você vai pra lá. Quando eu terminar de dar aula, você vem e peça o que você precisa. Mas não faça isso. Tá? A gente vai conversar depois que eu terminar com os meninos aqui. Vai pra lá. Ih. Né? Não foi. Não. Não foi nada. Não foi nada. Deixa pra lá. Ih, cara. Deixa pra lá. É porque você tá trabalhando em casa, você fica, né? Tem várias interferências, várias influências externas. É um desafio muito grande, gente. E ontem que eu tava dando aula no oitavo ano. Tava dando aula no oitavo ano ontem. E era a gente chamando no portão. E era cachorro gritando dentro de casa. Gente, é um desafio muito grande pra gente dar aula dentro de casa. Se dentro da sala de aula, com 20 meninos já é um desafio. E você imagina com um monte de coisa. 20 meninos na tela e mais cachorro, filho. Um monte de coisa em casa. É triste o negócio. Ainda bem que eu tô acostumada a viver só, por exemplo. Por essas interferências. Oi, pode dizer. Também. Ontem, qual foi a turma que você deu aula depois da gente? Depois de vocês? Eu não dei aula pra vocês ontem. Oxi. Ah, então as coisas do professor... Eu só entro aqui segunda, quarta e sexta. Sim. Então as coisas do professor, porque tia, eu simplesmente entrei na aula de outra turma e nem sabia. Eu só fui perceber um minuto, cinco minutos depois. É normal. Devido a aula do que... Quinto ano do ensino médio. É normal. Bom, então assim... Quinto ano, velho, vigésima graduação. Continuando então aqui. Então nesse mapa aqui vocês conseguem perceber a influência, né? Ou no caso, o nível de importância que cada localização aqui possui. Analisa esse mapa com bastante cuidado depois. Vocês vão gostar de ver. E aqui a gente vai falar agora, pra encerrar esse conteúdo, problemas socioambientais urbanos, tá? Aqui a gente tá vendo uma imagem de satélite de Goiânia, né? E aqui tá mostrando a mancha urbana, né? Que tá ocorrendo em Goiânia, né? Perceba que em 1984 a gente tinha uma área verde muito maior do que em 2016. O que que isso influi? O que que a gente pode observar disso? A gente observa que as regiões metropolitanas, elas vão crescer, né? Independentemente do que ocorra, né? Economia, se tiver crise, se não tiver, se tiver pandemia, se não tiver... A região urbana, ela vai crescer, ela vai se desenvolver. O problema é... A gente vai, indubitavelmente, a gente vai observar uma situação que é chamada e tratada por verticalização. O que que é a verticalização? Eu fui pra São Paulo no começo desse ano visitar a minha família e quando eu cheguei lá eu fiquei pasma. Não tem mais pra onde você construir casa naquele lugar. Então, a verticalização, ela acontece. O que que é vertical? Pra cima. Então, as casas estão sendo construídas em cima de outras casas. Não tem mais pra onde construir coisa. Eu olhei assim pra minha mãe, eu falei, mãe, isso aqui é uma selva de pedra, não tem mais pra onde construir nada. As casas estão assim, tão altas. A casinha da minha mãe no meio, baixinha, pequenininha, que a minha mãe não construiu aí em cima ainda. E ao redor delas, casas com dois, três, quatro andares. Eu digo, meu Deus. Então, essas construções, elas vão acabar se transformando em grandes prédios. Exatamente. Então, a cidade, ela cresce horizontalmente e verticalmente. E essa expansão vai resultar no quê? Na redução das áreas verdes, como a gente tá vendo aqui, nesse gráfico. Uma casa baixo. É, e eu. Do lado. Aí, na hora que você abre, pode ter uma casa pra cima. Então, o problema todo que a gente sofre com a ausência da cobertura vegetal, é porque você vai acabar formando o quê? Aquele fenômeno chamado ilhas de calor. O que é um fenômeno da ilha de calor? É assim. Esse material que a gente usa, se você fizer um teste na sua casa, você vai ver. Se você tem uma área da sua casa, uma parede na sua casa que fica em contato com o sol durante o dia, vai lá e coloca a mão nessa parede pra você ver se ela não tá pegando fogo. Esse material que a gente usa, concreto, o asfalto, esse material ele faz o quê? Ele absorve calor, certo? Então, quando tem a absorção de calor, principalmente nos centros urbanos, com essa absorção do calor, gera aquela sensação desagradável, aquela estufa dentro daquele ambiente todo poluído, por conta disso, porque eles vão reter calor. Agora, as regiões arborizadas, elas não retêm calor. Diga. Sabe quando tem muito calor, muito calor mesmo? Ainda não é que você pira pelo nariz, você sente o calor entrando no seu nariz, você fica com aquela dor de cabeça. Sim, com certeza. Nossa, é horrível. Aí não é calor, é radiação. Não, mas se você vai pra São Paulo, por exemplo, eu tô falando de São Paulo, não é porque eu nasci lá, não. É porque eu vim de lá faz pouco tempo, então tá muito vívido na minha memória ainda, né? O que você percebe com isso? Você percebe que realmente essa questão aí das ilhas de calor, ela ainda ocorre de uma maneira muito visível, por conta dos prédios, da falta de escoamento d'água, da falta de cobertura vegetal. Então, geralmente nas cidades, vai ser muito mais quente do que na zona rural, né? Por conta disso, né? Oi. Oi. O negócio lá da vegetalização, é por isso que as grandes cidades, as mais populosas, sempre tem vários prédios, né? Sim, com certeza. Porque as pessoas querem ficar nos centros de qualquer maneira, e não tem mais canto pra construir, vou construir pra cima, né? Então, é isso que acontece muito. Então, às vezes, o que acontece com essas regiões? Existe a falta do planejamento urbano. Então, as cidades, elas crescem aceleradamente e desordenadamente. Então, eles não calculam se tem oferta de emprego pra todo mundo, se tem habitação pra todo mundo, se tem infraestrutura, que é a questão de abastecimento de água, de energia, escoamento de esgoto. Se não tem tudo isso, você vai ter o quê? Problemas dentro da cidade, né? Que a gente chama de problemas urbanos. Então, existem as políticas públicas, que são um conjunto de normas e leis, que são criadas pra que toda a infraestrutura da cidade atenda a essa conformidade de expansão econômica, né? Que, na verdade, é uma necessidade social, né? E quem é que sofre com isso? Quem sofre com isso são as camadas menos favorecidas, né? Ou seja, os pobres, né? Porque não tem como viver bem, né? E podem estar correndo risco de contágio de doenças. Por quê? Não tem abastecimento de água, não tem coleta de lixo, não tem esgoto, não tem limpeza urbana, não tem rede elétrica, não tem pavimentação. Então, quando chove, essas regiões vão ficar alagadas, aí tem a oportunidade de transmissão de doenças, né? Fora a falta de emprego... Porque o social é tão alagado. Exatamente. A falta de emprego que acontece nessas regiões gera o quê? Gera criminalização. Ou então, vai subsidiar os vendedores ambulantes, né? Que é comércio ilegal, né? Ah, deixa eu guardar aí o seu carro, tio. Você me paga aí uma moedinha, tio. Um real, tio. Sabe? Pedintes, pessoas pedindo dinheiro na rua. Então, esses são problemas que acontecem nas redes urbanas, que é uma coisa que eu me espantei muito aqui em Tabuleiro. Aqui em Tabuleiro, eu... Primeira coisa que eu notei quando eu vim pra cá, porque eu morei minha vida inteira na cidade. Primeira coisa que eu notei quando eu vim pra cá, não tinha pedinte na rua. Não tinha gente dormindo na rua. Sabe? Tem uns bebo, tá bom. Tem uns bebo que bebe e dorme na rua. Mas não é a mesma coisa que... O que eu vi em São Paulo, famílias moram na rua. Quantas vezes a gente fez campanha com o pessoal da assistência social, da igreja, pra gente poder levar alimento pras pessoas que estavam vivendo na rua. Viver na rua, gente. Viver na rua. Morar na rua. E lá é frio no inverno. Agora é inverno lá. Frio. Sabe? Uma vez, uma mulher tava na rua e ela tava com... A gente achava que era um bebê no colo. A gente achava que era um bebê no colo. E a gente ficou muito compadecido daquela mulher. Falou, meu Deus, aquela mulher tá com um bebê no colo. Vamos levar essa mulher pra tomar um banho. Dar uma roupa pra ela, né? Ela demonstrou ter ali os seus... A sua sanidade mental não muito bem. Parecia que ela não tava na formação normal dela. E quando a gente foi ver o bebê... Sabe o que que era o bebê? Era um rato morto. A mulher tava com um rato morto enrolado assim num cobertorzinho. Dizendo que era o filho dela. Tadinha. A mulher tava doida no meio da rua. É. A gente teve que fazer todo um processo. Porque você não pode simplesmente pegar uma pessoa da rua também e levar pra casa. Tem um monte de regras nas cidades que a gente não pode fazer isso. Então a gente tem que levar pra uma instituição, né? Cadastrar essa pessoa. E como é que a gente cadastra uma pessoa que não sabe nem o nome dela? Né? Então o que que a gente queria fazer naquela época? Dar alimento, comida, roupa, cobertor. Pra quem tava passando frio. Era o mínimo que a gente podia fazer. E se a gente pudesse levar essa pessoa pra ter ali um pouco mais de conforto. Ter a ajuda médica. Então você vê como que é o negócio da vida da cidade. É muito diferente daqui. Por isso que às vezes eu tento aproximar vocês com uma realidade. Pra ver se o conteúdo da aula seja um pouco mais relevante. Um dia vocês vão se formar. Vocês vão se formar pra quê? Pra tornar o Brasil melhor. Eu penso nisso. Eu penso que eu tô trabalhando no meu aluno. Pra ele ser uma pessoa de bem. Pra ele levar emprego. Pra ele gerar oportunidade. Pra ele trazer uma coisa boa pras pessoas. Mas a vida fora daqui é muito diferente. Então vocês tem que se atentar com isso. A vida fora dos muros de tabuleiro do norte. É bem mais difícil. A vida nas grandes capitais é bem mais difícil. Um dia você vai pra lá. Um dia você vai pras grandes capitais estudar. Fazer faculdade. Você vai ver coisas que você nunca viu. Então você precisa estar preparado. Pra escolha de profissão que você vai ter. Pra você ser alguém referente. Pra você ser alguém que vai trazer referência. Influência. Ajuda. Apoio. Pras pessoas que precisam. Certo? E... Aqui o que vocês estão vendo pra gente encerrar a nossa aula. São simplesmente algumas visões sociais. A respeito da falta de saneamento básico. Aqui vocês estão vendo casas que foram levantadas na beira do córrego. E toda a sujeira e todos os dejetos e todo o lixo. É jogado nesse córrego. Sem tratamento. Esse córrego vai acabar trazendo contaminação. Quando houver aí o entupimento, o enchente. Então pra vocês verem. É realmente muito complicado.